Olá alunos, alunos e aluninhos! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e hoje vamos aprender a como ser um profissional na web e utilizar as melhores ferramentas para isso. Antes de começarmos, como todo curso, a gente começa do começo, é claro, mas ensinando o que? As noções básicas. Então, primeiro, registre o seu domínio. Mas o que é um domínio? Aqui como a imagem mostra, o nome guarapa.com.br é um domínio registrado referente a mim. Então, eu, professor Rafael Guarapa, registrei o domínio Guarapa. O que é o domínio Guarapa? É a minha marca na internet, é o meu nome. Então, se hoje, acessando o site guarapa.com.br, ou o site do curso, onde tem o Instituto Educacional, IEG, IEG, IEG.Guarapa.com.br, é o meu domínio. Então, para vocês terem conseguido acessar o site dos cursos e hoje estar assistindo a videoaula, talvez você esteja vendo pelo canal de vídeos, mas entrando no site você vai ver que existem lá as videoaulas e imagens do site. Então, para que tudo isso exista, precisa de duas coisas. Primeiro, é o seu nome na internet. Eu quero registrar o meu nome. Ah, eu preciso ter uma empresa para isso? Não. Eu sou pessoa física, sou uma pessoa comum. Então, você pode registrar. Ah, sou uma pessoa jurídica? Também. Então, é aberto para todo tipo de pessoa. Quanto é o valor para a pessoa física e jurídica? O valor anual para você ter seu nome na internet. Ou seja, sua marca registrada é entre 30 e 40 reais. Então, esse é o primeiro passo. Tenha o seu nome na internet. Eu quero criar um site para mim estar aprendendo, para acompanhar o curso já na prática. Então, esse curso você já vai aprender já criando já na internet mesmo. Já vai criar domínio, já vai criar sua hospedagem. Então, a hospedagem é o quê? Como que o seu site vai estar 24 horas funcionando com qualquer pessoa que você quiser mandar para estar vendo em qualquer lugar do mundo que tenha acesso à internet. Quem mantém esses arquivos funcionando? Por exemplo, se você quiser ver um vídeo no seu computador, seu computador tem que estar ligado. Se você quiser ver um vídeo na internet, tem que ter o computador ligado e acessar a internet. Se você quiser ver um recurso, um programa com computador a mais, você precisa de um computador melhor. Então, para você ter o seu site funcionando 24 horas, você vai pagar uma empresa que tem computadores especializados para isso. Vai pagar um valor mensal entre 19 e 29 reais. Então, aqui no site hostnet.com.br, barra, registro, traço, d, traço, domínio, barra, esse é o endereço. Observe a imagem do meu navegador também, vocês podem ver aqui em cima. Então, acessando esse endereço, começa a nossa primeira etapa. Por que você está mostrando a hostnet? Ela está te pagando para isso? Não, a hostnet não está pagando para estar falando sobre hospedagem. Para criar o curso na prática, eu preciso de uma hospedagem que eu conheço e utilizo. A minha hospedagem em Guarapa, desde que eu comecei, e já tem anos isso, Comecei na hostnet, e eu utilizei outros serviços de hospedagem, e acabei ficando aqui. Por que? Porque uma coisa que vocês devem aprender, e errando que você aprende, é Não faça qualquer hospedagem, não faça aquela hospedagem, xing-ling, qualquer coisa assim. Se você vê o valor muito baixo, desconfie. Porque quando você estiver trabalhando, você quiser ser um profissional, você quiser, seja para você, ou para outras pessoas, Ou você quiser trabalhar para fazer sites para empresas e tudo, Você vai observar, que você vai ter dor de cabeça. Problemas. Se a hospedagem for boa, se o site for lento, Para começar, o site que o acesso dele é lento, As pessoas podem entrar e querer sair dele, porque está lento. O mecanismo de busca, não ajuda em nada. E você pode ter vários problemas, que você vai precisar resolver. Se você faz um site para o cliente, tem um prazo, Você está mexendo nele, Tiver acontecendo um problema com a hospedagem, E essa hospedagem demorar muito para te atender, Ver o que está acontecendo, Você já tem um problema ali, E você tem que se virar. Então, são essas coisas, Que o valor não é caro, Você paga entre R$19,00 e R$29,00, Sendo que R$29,00 é o recomendado para quem está começando, Menos que isso, você vai ter recursos bem mais limitados, Então, o valor de R$29,00 mensais, Para ter seu site funcionando. Esse valor anual, É para você ter sua marca. Ah, eu tenho o valor anual, meu domínio registrado, Mas se você não tiver uma hospedagem, Não vai ter um computador que vai fazer seu site, Está funcionando. Então, precisa da hospedagem. Isso aqui é um anual. Lembrando, Quando você fizer a hospedagem na Hostnet, Você, assim como o meu, Eu ganho meu domínio grátis. Então, assine o plano de hospedagem, E registre um domínio grátis. Clicando aqui, você pode fazer o seu registro de hospedagem, Já com o domínio. Então, você vai ter o seu nome na internet, E vai ter ele funcionando 24 horas, Todos os dias. Vai ter suporte, Vai ter e-mail personalizado, Vai ter vários recursos. O que eu quero mostrar para vocês, É aqui, como descobrir um site que eu posso registrar. Se você quiser buscar guarapa.com.br, Já existe. Por exemplo, vamos fazer uma brincadeirinha aqui. Ah, vamos ver se o Google está disponível. Vamos ver aqui se tem .com.br. Será que eu posso fazer esse registro? Então, na busca, Você vai descobrir se ele está disponível ou não. Então, como aqui marca, Está indisponível. Então, não é possível. Por quê? Porque o Google já pertence a uma pessoa. Então, você não pode registrar. Então, está indisponível. Agora, vamos ver aqui um KIUSDFR. Coloquei o nome aleatório. Eu não sei se esse nome existe. Eu vou buscar. Só para que vocês vejam a diferença. Olha lá. O site KIUSDFR.com está disponível para registro. Então, você pode fazer o registro dele. Então, assim que você descobre. Clicando em voltar. Eu vou estar retornando aqui ao início. Ao começo. Cadê? Retornar mais uma vez. Isso. Aqui que eu quero estar. Logo aqui embaixo. Você vai clicar em assine um plano. Para você ver como que é. E aqui embaixo tem um vídeo. Se quiser fixar ainda mais o que eu expliquei. Essa videoaula aqui está bem didática. Clica em assine um plano de hospedagem. E ele fala. Qual o plano que você quer contratar? Ah, eu vou contratar. Falando em contrato. Se eu quiser cancelar. Você cancela. Isso aqui não tem obrigação. Ah, eu vou fazer um plano de hospedagem. Estou obrigado a ter ele. Então, não. Você quer ter ele uma semana? Você tem. Você quer ter ele um mês? Você quer cancelar de um mês para o outro? Você pode. Então, isso aqui é livre. Ah, eu conheço outro plano de hospedagem. Se você conhece e tem preferência por esse. Pode estar utilizando. Se você não tem conhecimento na internet. E para não ser enganado. Ou escolher um plano ruim. Acompanhe aqui o curso. Acompanhe aqui o registro. É realmente recomendado e eu utilizo. Como vocês vão ver durante todo o curso. Eu vou estar enviando os arquivos para a minha hospedagem. Vou estar configurando. Então, é muito interessante. Ah, eu tenho outra hospedagem. Eu vou poder acompanhar o curso. Mesma coisa. Não tem diferença. Tem diferença para o seu site. Se você tiver problemas. Se o seu site ficar lento. Qualquer coisa referente a isso. É referente a sua hospedagem. Aqui no topo. A direita. Temos a central de atendimento. Então, no site também. Apagando aqui. Só entrando no site. Hostnet.com.br Que eu não vou entrar aqui nessa hora. Nesse instante. É a página inicial que você pode mandar e-mail. Você pode falar pelo chat. Com o atendente. Então, existem várias formas. Então, aqui a primeira opção. Se você quer hospedar de um domínio. Do seu site. Que você vai ganhar gratuitamente. Nesses planos que eu falei. O basic. Que é o plano para quem está começando. Então, as coisas não são infinitas. Você não pode botar infinitamente arquivos para o seu site. Por exemplo. Tudo tem um custo. Tudo tem um certo limite. Então, para quem está começando. Um site menor. E conforme você vai tirando. Você vai ver se você vai precisar de mais. Se você estiver precisando de mais. Porque o seu site está retornando o resultado. Entendeu? Então, para pagar esse valor de R$29,00 por mês. Você já está ganhando muito mais com o seu site. Então, é essa balança. Se você chegar a encher o seu site. E realmente trabalhar legal. Você consegue ir para um plano de hospedagem de R$69,00. E tem vários valores. Que você vai crescendo. O limite. Porque o seu site está crescendo. Mais pessoas estão acessando. E você pode colocar anúncios. Tem várias formas de ganhar dinheiro com o site. Que no curso também vamos estar explicando. Então, aqui também tem a opção. Se você já tem um domínio. Ah, eu tenho. Eu quero transferir para aqui. Também pode. Aqui embaixo, rapidamente. Tem a opção. Passo 2. Falando do plano. Perceba. Marcando aqui o plano 1. R$19,90. Bem limitado. Recomendado. O de R$29,90 mensal. Que é o plano mais vendido. E mais recomendado para você estar começando. Então, você pode estar fazendo ele. Ele tem 500 MB de espaço para o site. 20 GB para e-mail. Lembra o e-mail, por exemplo. Arroba hotmail.com Arroba yahoo Arroba gmail. Por quê? Porque o nome gmail é um domínio. E eles oferecem serviços de e-mail. Então, você fazer um cadastro lá. Você vai ter um e-mail. Seu nome. O nome que você colocar. Arroba. O nome referente da hospedagem. Como hotmail, gmail, yahoo. Por aí vai. Então, quando você tiver o seu nome na internet. Assim como hostnet. Guarapa. Você vai ter o e-mail personalizado. E cada e-mail. Ele tem 1 GB. Então, você pode ter até 20 e-mails personalizados. Por exemplo, contato. Arroba guarapa.com.br E eg. Arroba guarapa.com.br Então, esse é o meu e-mail personalizado. Então, é o plano mais recomendado. 3. Queremos conhecer você. Então, para você estar registrando. O registro aqui é uma coisa séria. Você tem que colocar realmente. Para você ter direito sobre ele. Você tem que colocar o seu CPF. Ou CNPJ. Se for pessoa jurídica. Nome ou razão social. O seu nome pessoal. Aqui tem a opção. Tanto para a empresa. Para a pessoa física. Seu endereço. Quem é o responsável técnico pelo site. Se é você mesmo. Então, essas informações. São essenciais. Para que você conclua. O cadastro aqui no final. Escolhendo a forma de pagamento. Eu vou estar fazendo uma videoaula. Explicando mais detalhadamente. Essa parte de cadastro. Mas aqui você pode entrar em contato com o suporte. Você pode tentar preencher qualquer problema. Vocês podem estar perguntando. Comentando nas videoaulas. É questão burocrática. Não tem por que aqui nessa primeira videoaula. Eu estar fazendo todo esse cadastro. Mas já mostrei o caminho para vocês. Agora é só preencher. E fazer o cadastro. Ok? Vamos baixar os aplicativos que vamos utilizar. O primeiro deles é o Joomla. Então, aqui está aberto. Todas as ferramentas que vamos utilizar. Para se tornar um profissional na web. Como na imagem mostra. Aqui já foi explicado toda essa parte. E aqui embaixo mostra. Quais os melhores aplicativos. Para eu aprender a usar. E me tornar um profissional na web. Então, primeiro. Vamos estar baixando o Joomla. Logo em seguida. O Gantry. O que seria o Joomla? Rapidamente. E bem resumidamente. O Joomla. É um sistema de gerenciamento de conteúdo. E o que seria o sistema de gerenciamento de conteúdo? É um software. É um software. Ou seja. É uma ferramenta. É um conjunto. De ferramentas. Assim como o próprio sistema operacional. Ele permite que você organizar seus arquivos. Referente ao seu computador. O Joomla. Seria algo parecido para a internet. Então, ele de forma bem simples. E profissional. Com bastante eficiência. Você consegue administrar. O site mais simples. Ao mais complexo. Então, o Joomla. Vai permitir. Que começamos. A criar o nosso site. E gerenciar. Cada detalhe referente a ele. Segundo. Segundo passo. É estarmos baixando o Gantry. O Gantry. É uma ferramenta completa. Para a criação de templates. E o que seria. Um template. Template. É a aparência do seu site. Então, aqui no site do Joomla. Que é. www.joomla.org Isso aqui que está sendo mostrado. É um template. Aqui do Gantry. Que é. www.jantryframework.org 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 Se preciso. Pause a videoaula. Veja o endereço. E acesse no seu navegador. Esses dois sites. Que vamos baixar. Essas duas ferramentas. Então, isso aqui. Tudo que está dentro aqui. É o template. É a aparência. Perceba que eles tem. Templates diferentes. No site do Joomla. Logo no topo. Temos a opção de download. Dando um clique. Vamos acessar. As opções. Referente a ele. Então, temos aqui. Versões. Do Joomla. A mais recente. Está no 3.2. Ah, professor. Estou fazendo esse curso. No futuro. Não tão distante. E. A versão está diferente. Está na 4. 5. 10. Então, não importa. A versão do Joomla. A versão mais antiga. Para a mais nova. Para você estar fazendo. A instalação dele. Não tem muita diferença. Então, o primeiro passo. É o que? Baixar ele. Para enviar. Para o seu serviço. De hospedagem. Como eu vou fazer no meu. Então, eu vou clicar. Em download. Na versão mais recente. Ele vai estar baixando. O Joomla. Foi baixado. Com sucesso. E temos ele aqui. Na minha pasta downloads. Onde também tem imagem. Que vocês podem também. Estar baixando. Então, é interessante. Vocês. Estarem me acompanhando. Com essa mesma imagem. Que vai estar no site. E que você pode baixar. No seu computador. E aqui do lado. Temos a pasta do Joomla. Compactada. No caso. Essa aqui. Tem 9. 8. Megas. Então, é o tamanho. Referente a ele. Ele vem uma pasta. Compactada. Que precisamos. Extrair ela. Lembrando. Que. Os aplicativos. Mostrados aqui. Independem. Do sistema operacional. Ou seja. Eles vão estar funcionando. Tanto no Windows. No Mac. E no Linux. Então, eu escolhi. As ferramentas. Que. Vão. Estar funcionando. É. Em todo tipo. De sistema operacional. Que são. Gratuitas. E que você pode. Usar. Para uso comercial. Ou não. Então. Vocês podem. Estar. Trabalhando com ela. São. As melhores. Ferramentas. Que. Eu encontrei. Que eu utilizo. Como o Joomla. Diversas empresas. Diversas. Organizações. Que falam. Do governo. Governamentais. Utilizam o Joomla. Diversos sites. Do governo. Do Brasil. Utilizam o Joomla. Por que? Porque. Ele. É muito bom. Então. É. Eu vou clicar. O botão direito. Se você está. Em outro sistema operacional. Como o Linux. E o Mac. Vocês devem. Estar. Extraindo ele. Então. Ele vem. Um arquivo compactado. Então. O sistema operacional. Ele tem a opção. De descompactar. Então. Temos aqui. Para extrair. Esse aqui. Estou no Windows. Então. Ele vai estar. Descompactando. Os arquivos. Em poucos instantes. Vai estar concluindo. E mais detalhes. Eu posso. Estar vendo. A velocidade. E os arquivos. Estar sendo. Descompactado. Então. Todo o gerenciamento. De conteúdo. Está aqui. O Junna. Foi descompactado. Com sucesso. E com dois cliques. Eu acesso. A todos os arquivos. Referente. A ele. Então. Todos os arquivos. Do Junna. Estar aqui. Que logo. A frente. Vamos estar. Enviando. Para o nosso. Serviço. De hospedagem. Continue acompanhando. Que vamos chegar lá. Agora. Vamos acessar. O site. Gantry. Você pode estar. Pausando. Acessando o site. E ele. Vai. Permitir. Instalar. Um complemento. Então. O Junna. Ele. Exponsível. Ou seja. Ele. Tem. Ferramentas. Adicionais. Que você. Pode. Utilizar. O Junna. Vai. Desculpar. Que será. O conteúdo. Do seu site. O artigo. Tudo referente a ele. E o Gantry. É uma ferramenta. Que vai facilitar. Muito. A criação. Do seu template. De forma profissional. E eficiente. Então. Logo aqui. Abaixo. Temos. Diversas opções. Perceba. Que está marcado. Esse símbolo. Que é referente. O Junna. Aqui. Temos. Alguns. Exemplos. De. Do Gantry. Então. Ele tem aqui. Por exemplo. Um tablet. Um celular. E o smartphone. Temos aqui. Um notebook. E um PC normal. Então. Ele quer mostrar aqui. Que tanto no celular. No smartphone. No tablet. No notebook. E no computador. Ou monitor de TV. Se fosse um monitor maior. O seu site. É mostrado. De forma. Correta. Então. O Gantry. Por padrão. Ele já vem com o modelo. Já. Nos mais altos. Padrões. Da internet. E. Independente. Do. Do monitor. Ele se ajusta. Como é mostrado aqui. Então. Isso aqui. Já é uma configuração. Padrão. Do Gantry. Que é muito interessante. Porque hoje em dia. Se fosse no passado. Não teria essa necessidade. Só que hoje. É realmente. O número de acesso. Por celular. Por smartphone. Tablet. É muito grande. Então. Aqui embaixo. Temos um vídeo. Que mostra. Rapidamente. Como é que é. E lá no topo. Parecido com o do June. Temos a opção de download. Então. No download. Hoje. Vamos ter várias opções. Então. Temos a opção. Do Gantry Framework. Que aqui. É já a versão. É. Do complemento. Mas. Ele ainda não. Está completo. Então. Ele funciona. Tanto no Joomla. 2.5. 3.2. Que foi a versão mais recente. Que a gente baixou. Então. Ele vai funcionar. Perfeitamente. Essa opção. Ele vai instalar. O Gantry. Template. Ou seja. Ele vai instalar. Um template. É. Padrão. Que ele vem quase sem nada. Que daí. Você já começa a criar seu site. Ah. Eu vou criar um template. É. Já pronto. Eu não vou fazer o meu site. Não. Não é isso. Ele tem um modelo. Já. É. Que você pode. Estar trabalhando nele. Então. Ele vem um modelo em branco. E a partir dali. Você vai criar o seu site. Então. Tudo isso. De forma bem. Eficiente. E profissional. E mais no final do curso. Mais na frente. A gente vai poder. Estar acessando. Manualmente. Alguns arquivos. Que isso a gente vai estar. Aprendendo. Para estar fazendo. Certas configurações. Que só. Podem ser feitas. Acessando. Por exemplo. O CSS. Do site. Então. Essa é a versão. Recomendada. Para você estar baixando. Como está. Marcada aqui. É a terceira opção. Tem 2.2 MB. Rapidamente. Vai ser baixado. Ele vem um arquivo. Compactado. Já esse arquivo. Ele não vai precisar. Ser descompactado. Só. O Jumla mesmo. Então. Já baixamos. O Jumla. O Gantry. Já o terceiro passo. Vamos baixar. O FileZilla. Que é um software. Ou seja. Uma ferramenta. Que ela vai permitir. Como mostra aqui. É. Enviar. Os arquivos do meu site. O que é os arquivos do meu site. É. É. Imagem. Vídeo. Texto. Tudo que é arquivo. Virtual. Música. Por exemplo. Vídeo. Como foi falado. Você pode enviar. Através desse programa. Então. Por esse programa. Ele permite fazer isso. Ah. É difícil fazer isso. Não. Você clica. Arrasta e solta. E ele envia os arquivos do seu site. Então. Ele é um programa. De FTP. Que é um protocolo. De transferência de arquivo. Serve para enviar todos os arquivos do seu site. E o quarto passo. Vamos configurar o nosso CMS. Mas primeiro. Precisamos estar. Instalando. O Joomla. Na nossa hospedagem. E isso vai ser. Possível. Através do FileZilla. Então. Logo aqui na. Outra aba. Temos o site. FileZilla. Traço. Project. Ponto. Org. E temos a opção do download. Para baixarmos. E instalarmos. No nosso computador. Então. Como isso aqui é um software. Para o computador. A gente precisa estar baixando. E instalando ele. Então. Como aqui está. O Windows já. Reconheceu. Se for do sistema. Você vai baixar para o seu sistema profissional. Tanto Mac. Como Linux. Então. Temos aqui a primeira opção recomendada. Para baixar. Vou clicar. E já está preparando para efetuar o download. Aguarda um pouco. E já está baixando. O download já foi concluído. Então. Eu vou voltar aqui. Temos aqui o FileZilla. Eu vou clicar para abrir. Executar. Bem-vindo ao gerenciador de download. Então. Temos aqui um gerenciador de download. Que. Vai auxiliar na nossa instalação. Clique em próximo passo. Ele tem a opção de instalar um aplicativo a mais. Que no meu caso. E aqui diante de vocês. É. Não precisa ser instalado agora. Então. Isso aqui não é o FileZilla. Isso aqui é o Baidu. Então. Ele está perguntando se você quer instalar. Então. Os programas que você sabe. Quando você vai instalar. Ele. Eles mostram opções a mais de outros programas. Então. Você pode aceitar. Ou ignorar. Eu vou estar ignorando. Que é uma ferramenta que eu não vou estar utilizando. Ele mostra outra ferramenta. Também. Ignorar. Finalizar. Obrigado. Seu download está concluído. Completo. Você baixou o FileZilla. Com êxito. Instalar. Agora. Então. Aqui ele mostra o site. Então. Temos a opção aqui. Do FileZilla. Cliente. E a versão mais recente. Vou clicar para avançar. Ele permite. É. O FileZilla. Funcionar. Para o seu usuário. Administrador. Administrador. Ou para todos os usuários. Avançar. Se você quiser. Instalar pacote de idiomas. Está marcado. Ícones. Opções de shell. De extensão. De extensão. Que é interessante. Está marcado. Essas opções. São as recomendadas. E se quiser criar um atalho na hora de trabalho. Marque essa opção. Avançar. Ele vai estar lá. No caso do Windows. Descolocar o C. Programas falhas. Você pode mudar esse endereço. Não vai interferir. Avançar. E instalar. Então é bem simples a instalação. Já foi terminada. E agora eu já posso iniciar o FileZilla. Finalizar. E já abrir ele. Essa aqui. Já perceba que ele já reconheceu. Já está em português. Fala que é a solução FTP. É de código aberto e gratuito. Então é uma ferramenta gratuita. Muito boa. Para estarmos trabalhando. E para que vai servir isso? Para enviar os arquivos no nosso site. Vamos utilizar agora. Daqui a pouco. Vou minimizar. Pois estou preparando. Tudo que eu preciso. Para ser um profissional. Na web. O próximo passo. É estar baixando o Gimp. Ou também conhecido como. GNU. Que é a primeira letra. Image. Manipulator. Program. Então ele é um programa. De manipulação. De imagem. Com a licença. De código aberto. GNU. Então. Essa vai ser a parte. Como mostra aqui. No próximo espaço. Depois do FileZilla. Que a gente vai estar. Configurando o CMS. Criar o nosso template. E a parte. De baixar e instalar. O Gimp. E o Xscape. Então eles são as ferramentas. Que permite. Como você vê nessa imagem. A logo. Aqui um destaque. A gente conseguir trabalhar. Com as imagens do site. E finalizando. O NetBeans. Que é a ferramenta mais avançada. Por isso que ela está aqui no final. Que já vai ser a questão de código. De fazer alguns recursos. Aprender a fazer recursos. A mais. Modificando. Ou criando. Então no Gimp. Vou clicar em Download. Ele também tem para vários sistemas operacionais. E tem aqui. A versão para o Windows. Embaixo tem manual. E outras opções. Eu vou marcar. A opção referente ao meu sistema operacional. Em poucos instantes. Ele será baixado. O Gimp. Já foi baixado. Com sucesso. E já vamos instalá-lo. Então está aqui. O download do Gimp. Podemos abrir ele. E instalar. O nosso. Editor de imagens. Profissional. Então vocês que conhecem. O Photoshop. Então. Ah. Essa imagem foi editada no Photoshop. Trata imagem. Faz isso. É isso. O Gimp. Ele é um programa de edição profissional. Só que a grande vantagem. Nele. É de ser gratuito. E ele permite muitas opções. De você instalar complementos. De pincéis. De recursos. Para ele. E ele é muito prático. E facilita muito o seu trabalho. Por exemplo. Essa arte aqui. Foi feita no Gimp. Então. Temos a opção. É ensinamentos. Que você pode utilizar. Em qualquer ferramenta. Então ele não limita. O Gimp. Só. Aprender somente nesse programa. Eu vou poder utilizar esse conhecimento. Não. Ele ensina um conhecimento. Para você. Utilizar. Os atalhos. Os recursos. Do programa. Sim. Mas o conhecimento. Que realmente se aprende. É. De ser. Um design. De aprender. A ver. Uma coisa. Uma imagem. Um texto. E ver. Que precisa melhorar. Que precisa. Fazer diferente. E incentivar. Principalmente. A criatividade. Concluir. E agora. Ao lado dele. Temos o grande Inkscape. O Inkscape. Utiliza mais para criar. A logo. E certos tipos de desenhos vetoriais. E o Gimp. Já serve mais para tratamento de imagem. Como foto. E criação de certos degradeios. Efeitos. Que fica interessante no site. Como um fundo. Como um fundo atrás de uma imagem. Então. Elas se complementam. Com essas duas ferramentas de design. Você pode criar qualquer tipo de arte. Não tem limite. O limite. É a sua criatividade. Então. Se você está no meu navegador. Ao lado. Temos o site. Do Inkscape.org.pt. Então. Quando você acessa. Inkscape.org. Ele automaticamente reconheceu. Que é em português. São opções de idioma. Então. Essa arte aqui. Por exemplo. Que foi feita. Utilizou o Inkscape. Então. Você pode criar. Coisas muito interessantes. Esse fundo aqui. Você pode criar facilmente. Ele no Inkscape. Esse fundo desse menu. Para esse site. Então. Com poucos cliques. Você clica a mouse e rasta. Solta nele. Como já está instalado aqui. Essa arte. Por exemplo. Foi feita. No Inkscape. Olha só. Então. Temos os objetos de texto. Que foram posicionados. Por exemplo. Vamos estar aqui. Em 20 segundos. Rapidamente. Um retângulo. Quero aplicar um degradê nele. Cliquei aqui. Em degradê. Clica em arrasto. A primeira opção. Vai ser preto. Para o branco. Então. Perceba que é muito fácil de utilizar. Se você quisesse. Utilizar isso aqui. Para ser um menu. Olha só. E colocar um texto sobre ele. Você pode criar a arte. E já ver nele. Como ficaria no site. Então ele é muito prático. E está utilizando. E esse programa. Já é mais semelhante. Ao Corel Draw. E a grande vantagem dele. É dele ser gratuito. Então vocês veem aqui na opção. De transferências. Temos a opção de Windows. Que é o sistema que eu utilizo. Mas ele também tem para Mac. E para Linux. Então eu vou escolher o meu sistema operacional atual. E temos aqui o instalador. E já está sendo baixado. O download do Inkscape. Já foi concluído. E já vamos instalar no nosso computador. Esse símbolo. Fala que ele requer privilégio. Ou seja. Claro que o usuário deve ser administrador. Do Windows. Para você estar instalando. Então eu vou abrir. Ele aparece a primeira opção em inglês. Mas você pode escolher. A opção de marcar pacote de idiomas. E vai ter ele em português. Do Brasil. Então você vai clicar em ok. Avançar. Avançar. Essa aqui é a licença. Se você concorda. Você avançar novamente. Ele é uma ferramenta gratuita. De código aberto. Então nessa parte. Que é importante. Vocês estarem marcando. As traduções. Então essa última opção. Vai estar marcando. A opção. De traduções. Sendo assim. Vai ter o português. Do Brasil. Instalar. Agora é só aguardar. Em detalhes. Você ainda pode ver. Mais informações. Perceba a quantidade. De arquivos. Que está sendo instalado. Em pouco instante. A instalação. Vai ser concluída. A instalação. Foi concluída. Com sucesso. Vou clicar em avançar. E eu já posso abrir. O Inkscape. Como eu mostrei para vocês. Como ele é. Então o Inkscape. Está aqui aberto. Então para você. Que quer criar. A logo. Você vem aqui. Na opção de texto. Clica. Instituto. Educacional. Guarapa. Então para você. Começar a trabalhar. Sua logo. Você começa escolhendo. O texto. Aqui do lado. As fontes. Você vai ser. Negrito. Itálico. A tonalidade. Do seu texto. Você pode. Aplicar efeitos. Existem milhares. De formas. De estar trabalhando. Por isso. Que temos um curso. Só de design. Que ensina. A você trabalhar. Tanto no Gimp. E no Inkscape. E por último. O sétimo. Passo. Vamos baixar. E instalar. O NetBeans. Então o NetBeans. Já vai ser a última ferramenta. Que vamos estar. Aprendendo. Nessa primeira parte. Do curso. O NetBeans. Vai ser a ferramenta. Que vamos aprender. A estar mexendo. No código do site. De forma bem simples. E fácil. A estar fazendo alterações. Específicas. Então. Durante o curso. A gente vai começar. No Joomla. No Gantry. A gente vai instalar. Colocar as extensões. Utilizar o Gimp. O Inkscape. Para criar as artes. Como aqui. Aqui tem um fundo. Em degradê. Por exemplo. Ah. Como que eu crio um fundo. Em degradê. Então. Você que quer criar. Um degradê. De fundo. Como tem naquele site. Você pode vir aqui. No Inkscape. Você tem que criar a arte. Então. Eu vou em degradê. Clico. E arrasto. E olha como foi fácil. A primeira opção. Aqui. Esse quadradinho. É a primeira cor. Tá vendo? E a segunda. É para a segunda cor. Então. Se eu colocar. Por branco. Fica um efeito legal. Ah. Mas essa imagem. Só tem esse tamanho. Só que lá no código. A gente coloca. Para ela repetir horizontalmente. Então. A imagem vai ter uma repetição. Por isso que dá esse efeito. Então. A parte do design. É muito interessante. Vocês estarem aprendendo. Continua assistindo aqui. As aulas. E acompanha as aulas. Do Inkscape. Do Gimp. Então. Na opção de download. Podemos baixar. O NetBeans. Lembrando. Que tem tanto para Mac. Windows. E Linux. Então. Independe do seu sistema operacional. Aqui. Temos diversas opções. Do NetBeans. Pois ele é uma ferramenta. Para diferentes fins. Aqui. O HTML5. E PHP. É a versão. Dele. Já para a criação de size. Porque o HTML5. É o que está por trás do código. Mesmo que não vemos. Existe um código. A gente vai precisar ficar. Trabalhando muito no HTML. Não. Não é muita necessidade. Porque o Juno. Já tem um editor. Online. Que você já facilita muito a sua vida. De edição. Muito rápida. Mais algumas coisas específicas. A gente pode estar fazendo. Então. É interessante utilizar uma ferramenta. Profissional. Que nos auxilia. Por exemplo. Ela autocompleta o código. E permite você. Trabalhar diversas funções. Para que melhore a produtividade do seu trabalho. Então. É melhor a gente utilizar. Uma ferramenta boa. Profissional. Que melhore o nosso trabalho. E não utilizar uma ferramenta. Ou um meio. Que dificulte. Por exemplo. Você pode realizar uma tarefa em meia hora. Ou em uma. Metade do tempo. Então. Isso é interessante. Porque a gente tem um tempo limitado. Durante o dia. O tempo de trabalho. E o interessante. A gente está. Gerando bastante resultado. Então. Nessa opção. Ele tem 60 megas. Você pode clicar em download. Já está acessando aqui. A parte de download. E já está baixando. Em poucos minutos. Dependendo da sua conexão. Você já vai poder. Instalar o NetBeans. O NetBeans. Foi baixado com sucesso. E como mostra. O nosso guia. O nosso tutorial. É o último passo. Para estarmos baixando. E instalando. Então. Aqui já temos. As ferramentas. Necessárias. Para se tornar. Um profissional. Na web. Mais a frente. No curso. Vamos aprender. Algumas coisas. Específicas. E conhecer também. Alguns complementos. Do Joomla. Que permitirão. Expandir. Ainda mais. As possibilidades. Então. Aqui já dá. Para a gente. Trabalhar muita coisa. E criar. O nosso site. Então. Você deve. Instalar o NetBeans. Já. Para ficar tudo certo. Vou abrir ele. E já está. Configurando o instalador. Esta é a tela inicial. Do instalador do NetBeans. Você vai clicar em próximo. Aceito. Os termos de contrato. Se você aceita. A licença dele. Quiser instalar. Você deve marcar. Esta opção. Clicar em próximo. Aqui ele fala. Onde que vai ser instalado. O NetBeans. E o ambiente Java. Do NetBeans. Então você vai clicar. Avançar. O instalador do NetBeans. Pode verificar automaticamente. Atualizações. Dos plugins. Então isso é interessante. Estar marcando. Para você sempre manter ele atualizado. Pois os programas. Vão evoluindo. E aqui. Já está instalando. Em poucos instantes. Já conclui a instalação do NetBeans. E já vamos instalar o Joomla. O NetBeans. Foi instalado com sucesso. E esta opção. Ele fala. Se você quiser. Contribuir para o projeto do NetBeans. Fornecendo dados de uso anônimo. Eu sempre prefiro. Não marcar esta opção. Aqui explica. Que você vai ajudar. Se der algum problema. Eles vão pegar algumas informações. Eu prefiro deixar desmarcado. Finalizar. O NetBeans. Foi instalado com sucesso. Agora eu posso clicar. Iniciar. Escrever NetBeans. E abrir ele. Então. Independente do sistema operacional. Ele normalmente. Cria um atalho na área de trabalho. Ou. No menu iniciar. Então. Aqui está o NetBeans aberto. Eu vou precisar. Utilizar. Ele. Agora. Não. Eu vou fechar. Pois. Já está. Tudo certo. Se você seguiu aqui. Baixando todas as ferramentas. Você poderá. Agora. Acompanhar. Todo o curso. Para organizar. A minha pasta. Downloads. Eu vou criar. Uma pasta. Como. Como. Ser um. Profissional. Na web. Então. Aqui dentro. Vai ter todos os meus arquivos. Inclusive. Os instaladores. Eu vou clicar. E soltar aqui dentro. Está tudo aqui. Eu vou criar. Um novo documento. De texto. Que vai ser. Anotações. Do curso. Você que está acompanhando o curso. Se for necessário. Você fazer alguma anotação. Faça. Para não esquecer. Você pode. Abrir. Deixar ele sempre aberto. Ah. Eu quero anotar isso. Isso foi interessante. Pausa. Ah. Eu ouvi. O professor falando isso. Você começa a anotar. Ou você pode usar um caderno. Um fichar. Uma folha. Com caneta. E também. Anotar numa folha. Normal. Ou virtualmente. No computador. Sabendo. Que você já. Tem um domínio. E o acesso. A sua hospedagem. Você já pode. Continuar. Para o próximo passo. Que é. Acessar. O file. Zila. O file. Zila. Como vocês sabem. É o programa. Que vai fazer a conexão. Para o seu servidor. Para o seu servidor de hospedagem. Então. A primeira pergunta que ele faz. Qual é o seu host. O meu host. É o meu domínio. Guarapa.com.br O meu nome de usuário. No caso. No caso. No host. No host. No host. No host. No host. Normalmente. É o nome do seu domínio. Então. Fica. Guarapa. E a senha. É a senha que eu já criei. Em conexão rápida. A primeira vez que você conecta. Ele te pergunta. Se você quer salvar a sua senha. Então. Eu posso clicar aqui. Já para conectar. A minha conexão. Salva. Já começa a senha preenchida. Então. Eu não preciso ficar digitando. Toda vez que eu entrar. Aqui. A direita. São os arquivos do meu site. A pasta. www. É a pasta. Que exibe os arquivos do seu site. Então. Eu acessando ela. Eu posso visualizar. Todos os arquivos. Pastas. Imagens. Vídeos. Do meu site. E aqui à esquerda. São os arquivos. Do meu computador. Você pode alinhar. A janela. Conforme a sua necessidade. Então. Você pode acessar por aqui. O seu disco. Específico. E acessar os arquivos. Para você estar enviando. Aqui do lado. Por exemplo. Descolocar o C. É onde estão os meus arquivos. Aqui no Descolocar o C. Na pasta Downloads. Tem a pasta. Como ser um profissional da web. Então. Como que eu chego lá. Você escolhe o disco seu. No meu caso. Tem vários. Pois eu utilizo várias. Partições. Então Descolocar o C. Antes de colocar o C. Tem a opção de. Users. Que são usuários. Usuários do seu computador. Então temos. Usuário. Teste User. Usuário Padrão. Admin Games. É o nome do usuário. Esse usuário. Tem a pasta que se chama Downloads. E está aqui. Como ser um profissional na web. Então se você estávou no mesmo diretório. Acessando por aqui. Você pode chegar. Onde estão os arquivos. Para você enviar. Para o seu site. Então. Você sabe. Que eu tenho o site. Ieg. .guarapa.com.br Eu vou estar recriando ele. Do zero. E. Essa recriação. Desse site. Vai ser feita. Toda. Durante o curso. Então. Todos os recursos. Que eu vou usar no site. A aparência. Tudo. Ensinando. E já criando. O Instituto Educação na Guarapa. O site oficial. Então. Ele já tinha uma versão aqui. Mais simples. Que eu. Não tinha tanto tempo. Para estar. Criando. Tudo. E agora. Eu vou estar. Criando. Uma instalação melhor. E. Fazer um design. Bem interessante. Já tem a logo. Já tem bastante conteúdo. Para criar o site. Então. Não importa. Se você tem os mesmos arquivos. O importante. É você acompanhar o curso. A sua logo. Você vai criar. Pode ser uma logo simples. Como eu falar. Ó. Você tem que ter uma imagem. Para enviar. Ah. Eu quero uma imagem de um boneco. Pode ser minha logo. Pode. Não importa. Então. O primeiro passo. Eu vou criar uma pasta. Por enquanto. Eu vou chamar ela. IEG2. A sua pasta. Pode ser o nome que você quiser. Se você quiser. Que. A instalação do Joomla. Seja na parte. Inicial. Do seu site. Por exemplo. O meu site. Guarapa. Guarapa. Guarapa.com.br Guarapa.com.br Ele acessa esta pasta. www. Se eu quiser acessar o site. IEG. Então é. Guarapa.com.br Barra. IEG. Pois. Dentro do Guarapa.com.br Tem uma pasta. Um subdiretório. Então. Se você quiser. Na instalação principal. Você já vai vir aqui. Na sua pasta do Joomla. Descompactada. Ou por aqui mesmo. Joomla está aqui. Compactado. Descompactado. Todos estes arquivos. São a instalação do seu Joomla. É difícil instalar ele. Não. Você vai clicar. Arrastar. E soltar aqui dentro. Ou entrando por aqui. Aperta. Dá um clique em qualquer pasta. Aperta. Control A. Que é um atalho para selecionar tudo. Olha só. Tudo selecionado. Não pode faltar nenhum arquivo. Senão. Não vai funcionar perfeitamente. Porque todos os arquivos. São necessários. Para a sua instalação. Você envia para a pasta. www. Ah. Não quero. Quero um subdiretório. Como o meu. Ah. Vai ser saguarapa.com.br Barra IEG. 2. Neste caso. Que depois. Quando eu terminar. Eu vou deletar o IEG 1. E vai permanecer. A pasta 2. Tirando o número 2. Então. Eu vou enviar aqui dentro. Selecionei tudo. Botão direito. Upload. Ele vai enviar. Todos os arquivos. Para o meu servidor de hospedagem. Olha quantos arquivos. Aqui estão na fila. O Dillon tem mais de 5 mil arquivos. Então. É uma instalação bem completa. Que permite você fazer. É uma infinidade de coisas. Então. O limite. É o seu conhecimento. É a sua criatividade. Transferências com falha. Essa parte. É. Se acontecer algum erro. Ao enviar algum arquivo. Devido a sua conexão da internet. Ter caído. Ser ruim. Ou. Se o seu serviço de hospedagem. For muito ruim. Vai ficar dando muito erro. Então. Não pode dar nenhum erro. Para enviar os arquivos. Senão. Você vai ter que enviar. Novamente. Ou. Eu posso até mostrar. Você pode ler aqui. Qual o arquivo que está faltando. Essa parte. Já. Fica mais chatinha. De mexer. Você vai ter que descobrir. Qual o arquivo que está falhando. E entrar lá. Manualmente. E enviar. Então. Está enviando. Já enviou. Quase 500 arquivos. Então. Nessa lista. Mostra os arquivos sendo enviados. Esse aqui é um programa de transferência. Os arquivos no meu computador. Para. Servidor de hospedagem. Então. O Joomla. A versão mais recente. Já está sendo instalado. E agora. É só. Aguardar.